Bom dia, Flávia Paradela, bom dia, Liliane de Souza. Essa é uma dúvida bem comum para quem tem a segunda dose agendada em um desses centros de saúde. Diz que eu estou aqui, o Centro de Vivência do Idoso, a Casa da Criança Paralítica, o Círculo Militar, tem também o NAED e o Caique da Vila União. Isso porque essa descentralização, dessa imunização para 63 unidades básicas de saúde em Campinas, esses cinco centros de imunização que foram criados no início da campanha da vacinação contra o coronavírus, eles estão sim sendo desativados gradativamente. Mas quem tomou a vacina em um deles, quem tomou a primeira dose em um deles, mantém a segunda dose nesses mesmos locais. Hoje, por exemplo, é vacinação da segunda dose aqui no Centro de Vivência do Idoso, começou às oito horas da manhã e a movimentação é bem menor do que aquela que a gente via no início da campanha de vacinação. Até que ao meu lado tem um local onde ficava um drive-thru. Esse drive-thru também foi desativado, porque ele era usado para pessoas com mais dificuldade de mobilidade. Então agora esse público já não está mais, esse público já tomou a segunda dose. Então essa parte do drive-thru já foi desabilitado aqui e continua lá dentro a vacinação da segunda dose também, com uma movimentação bem menor e muita tranquilidade, os horários todos sendo atendidos. A Mara Crisante tomou a AstraZeneca, a primeira dose, aqui no Centro de Vivência do Idoso e ela achou bem prático que a segunda dose também fosse aqui. Eu agora fui descentralizado. Você entendeu tudo direitinho? Sim, com certeza. E agora a expectativa para essa segunda dose, dá mais tranquilidade? Eu já estava na primeira, agora está melhor ainda. Teve reação na primeira? Um pouquinho, só o primeiro dia, mas super leve e passou rapidinho. No segundo dia eu já acordei bem. Então está tranquila? Tranquila, tranquilíssima, graças a Deus. A Cacilda Fernandes, ela também veio para a segunda dose da AstraZeneca. Ela disse que espera que todos façam o mesmo, que tomem as duas doses como ela está fazendo hoje, ela e a Mara, ela espera que tenha uma imunização ampla para que o vírus pare de circular. Então precisa de uma imunização coletiva. Ela lembrou bem. Eu espero que todo mundo seja vacinado para melhorar as coisas, porque também isso não significa que acabou. Tem que continuar com a proteção do mesmo jeito. Esperar um tempo para todo mundo ser vacinado para ver o que acontece. Você vai continuar se cuidando como? O que você tem evitado fazer? Ah, eu quase não saio de casa, uso máscara, higiene direto. E vai continuar fazendo agora mesmo com a segunda? Vou continuar fazendo, lógico. Então agora o agendamento para quem está marcando a primeira dose já há alguns meses já está sendo descentralizado então nessas 63 unidades básicas de saúde. Então não dá mais para agendar a primeira dose nesses centros de imunização. Eu perguntei lá dentro para os responsáveis se eles têm alguma previsão, se eles sabem quando vai ser desativado permanentemente, mas ainda não existe uma data para isso ainda muito bem definida, segundo a informação que eu tive aqui no local. Então transcorrendo normalmente a vacinação aqui e lembrando que no sábado todos os cinco centros iniciais de imunização também vão estar abertos para receber pessoas com agendamento da segunda dose. Então, Círculo Militar, Casa da Criança Paralítica, esses cinco centros de imunização abertos desde o início da vacinação contra a Covid-19. Lilian Flávio. Ok, muito obrigado aí pelas informações.